O município continua com a ideia de vender 32 terrenos públicos, ou seja, terrenos que são dos moradores de Rolândia. Tudo para reunir recursos. A justificativa é obter verbas e não depender somente do dinheiro que vem do governo estadual e federal. Mas onde será que está o orçamento do município? Uma outra justificativa dada é a de utilizar, vender áreas que estão em desuso, como essa aqui no Jardim Califórnia. Mas a prefeitura se esquece que essa área poderia estar sendo utilizada sim. E nesse enorme terreno poderia existir um parque, uma praça, uma área de lazer. Só não existe porque a prefeitura não quer. O espaço já foi separado, doado à comunidade. O terreno é do povo e não da prefeitura. O projeto polêmico será apresentado em breve à Câmara dos Vereadores e depende da aprovação ou recusa deles para sair do papel ou não. Por isso, nossa equipe de reportagem quer saber a opinião deles. Confira a posição do seu representante. Olha, apesar do projeto ainda não ter chego à Câmara, eu já me coloquei de posição contrária à venda dos terrenos, que eu acho que não é o momento para esse tipo de debate. Está no último ano de um governo, eu acho que não é uma época interessante. E eu acredito que tem muitos terrenos que têm que ser preservados. Então, no momento, se vira esse projeto da forma que aí está, eu sou contra esse projeto. Na possível votação desse projeto para o ano que vem, qual seria a sua opinião? A minha posição, se continuar o projeto da maneira que eles estão pensando e com essas justificativas, eu sou contra a venda dos terrenos. Eu sou totalmente contrário. Uma vez que terrenos públicos devem ser utilizados para instalação de equipamentos sociais, como creches, escolas, praças, áreas de lazer. Então, é inconcebível que uma prefeitura possa pensar de vender os terrenos públicos. Numa possível futura votação em relação a esse projeto, qual será a sua opinião? Como eu disse, terminantemente contrário. Eu acho o seguinte, que é uma ideia absurda do prefeito. Pelo seguinte, porque esse terreno é uma reserva que o município tem para creche, posto de saúde, um parque infantil, uma área de lazer pelo povo. Eu acho que isso é absurdo, né? Então, numa possível futura votação, o seu voto é contrário? Meu voto é contrário. Sou contra. Não, a minha opinião, eu queria que chegasse o projeto da Câmara para nós poder estudar o projeto, porque o projeto não foi enviado para a Câmara. Mas, é o que eu estive conversando hoje em dia com o prefeito, nós temos aqui no Nobre, acho que nove terrenos, e o prefeito vai vender um terreno. Então, se for um terreno e for investir no conjunto de Nobre, eu sou favorável. Agora, se fosse vender todos os terrenos ou bastante terrenos, aí eu sou o contrário. Mas, como se for para investir no bairro, naquele local que foi vendido o terreno, então eu sou favorável vender os terrenos. Mas, desde que seja aí, no caso, 10% dos terrenos, não 100% dos terrenos. Numa futura votação, então, desse projeto, o senhor votaria pelo sim ou pelo não? Pelo sim, se for 10% dos terrenos. E pelo não, se for acima, no caso, de 50% dos terrenos, aí é pelo não. Então, esperar o projeto chegar para ver. Para nós estudar o projeto e vamos todos os vereadores, fazemos a ideia de todo mundo. Mas, eu acredito que se for um valor de 10% dos terrenos, que for ter a venda, eu acredito que nós vamos votar a favor. Bem, no momento, nós não podemos ainda, no momento, afirmar essa situação, porque nós aguardamos ainda na Câmara do Vereador, se esse projeto realmente vai chegar até aqui. Até na presente data, esse projeto não foi encaminhado para o Legislativo e é onde nós, vereadores, estamos aguardando. Uma futura votação, então, sobre esse projeto. Por enquanto, pelo que você já viu, o seu voto seria pelo sim ou pelo não? Sim. A situação é aquela. Os terrenos, nós vamos ter que aguardar e analisar aonde realmente está localizado esse terreno, avaliar a situação, tamanho da área e para que. Se for para vender o terreno, para que realmente vai ser vendido, aonde vai ser investido esse dinheiro, que, na verdade, é um dinheiro público. Então, isso nos preocupa muito. Mas, da forma que está, eu acho, assim, que está muito cru para a gente estar dando uma opinião definitiva, né? Porque existia, nos comentários, a gente sabe que tem várias áreas, tem áreas institucionais, o pessoal diz praça, mas, na verdade, são áreas institucionais, não são praças. Eu acho que o prefeito não cometeria esse absurdo de colocar praças à venda. Então, tem áreas que realmente estão lá, de repente, poderia ser feita alguma coisa, né? Agora, o que exatamente, a gente não sabe. Então, numa possível votação sobre esses projetos, o seu voto, por enquanto, seria pelo sim ou pelo não? Sim. Depende da forma que ele chegar e que ele for administrado, tá? Depende. Se ele for administrado da forma que eu entendo que venha favorecer a nossa cidade, a população, sim. Se ele for da outra forma, que pode ser também, eu vou votar não. Então, eu só vou poder responder isso no dia que ele chegar aqui e que ele estiver na mesa e que eu tiver ele, que a gente fazer a reunião de mesa e sentar e discutir e ver o conteúdo dele. Aí, depois, eu poderia estar respondendo. Agora, seria uma resposta prematura. Jamais poderiam nós, vereadores, aceitar a venda desses terrenos. Porque esses terrenos, volta a repetir, pertencem ao povo de Rolândia. Não pertencem ao prefeito. A prefeitura não é uma imobiliária. Uma imobiliária que pega, vende esse terreno, negocia. Aonde vai esse dinheiro? Aonde será aplicado esse dinheiro? Muitos indagam dizendo que esse dinheiro será aplicado em creches, em escola, em postos de saúde. Eu digo à população de Rolândia. A obrigação da administração de um prefeito é executar obras com construção de creches, escola e postos de saúde. Agora, vem aí com uma desculpa esfarrapada, dizendo que vai vender terreno para construir escola. Eu me coloco contra, vou votar contra e já me declarei logo do início contra. Numa possível futura votação, o seu voto é pelo não? Pelo não. Eu voto não. Absolutamente eu voto não. Eu sou contra. Já manifestei diversas vezes que tive a oportunidade. Sou contra porque acho que não é a melhor forma de se levantar recursos para o que seja de interesse da população. Eu acho que o que interessa realmente é que os terrenos fiquem à disposição da comunidade, porque a comunidade pagou esses terrenos na hora que adquiriu o seu terreno em algum bairro. Então, eu não acho justo que agora a gente aprove essa venda dessa forma como está correndo 33 terrenos, como que está sendo sugerido para a sociedade. Uma futura votação, então? O seu voto seria sim ou não? O meu voto seria não. Sou contra, já manifestei, já deixei isso publicamente claro e continuo afirmando que sou contra essa atitude. Bom, Aline, primeiro que esse projeto ainda não chegou até a Câmara de Vereadores. É importante a gente esclarecer muito bem isso, que muitas pessoas acham que os vereadores estão já querendo dar o seu voto. Isso não existe. O projeto não chegou até a Câmara. Por enquanto, é uma ideia que colocou-se, mas eu não posso falar para você o que eu acho ou não do projeto, porque eu não tenho em mãos ainda para definir para você a minha opinião a respeito desse projeto. Pelo que se sabe até agora, numa futura votação, seu voto seria pelo sim ou pelo não? Completamente contra esse projeto, né? Se chegar até a Câmara. É só a gente andar por aí, conversar com as pessoas, conversar com a comunidade, e a gente percebe muito bem a recusa que existe a respeito dessa situação. Então, o meu voto é contra e digo mais, se esse projeto chegar à Câmara e algum vereador que aqui está, aqui conosco hoje, votar a favor, não vote nele na próxima eleição. O único vereador que se negou a opinar sobre o tema foi o presidente da Câmara, José Danilson. A Câmara, José Danilson.